O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está indignado com a atitude do presidente do Superior Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, por causa da forma como foram feitas as prisões dos condenados na ação penal 470. Lula falou ontem em Santo André, no encontro com os prefeitos e prefeitas do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. É por conta do nosso sucesso, é por conta do ódio dissimulado contra nós. Veja, nós temos combeiros condenados, temos uma sentença dada, a pena de cada combeiro está determinada já. Agora o que não pode é tentar se pudear em cima da condenação das pessoas, se reinventar o histórico das pessoas e a lei. Tem uma lei, tem uma decisão e o que nós queremos é que a decisão seja cumprida tal como ela foi determinada e não pela vontade de alguém. Eu fui informado, não sei se é verdade, que eu acho que vocês deveriam se informar, é que a Globo recebeu a informação que antes da Polícia Federal, isso aconteceu, é muito grave, é muito grave. E eu acho, eu acho que o nosso lema é o seguinte, para nós, todo e qualquer cidadão deve ser inocente até prova contrária. Na hora de provar a culpabilidade, Runa, quem quer que seja, seja meu parente ou meu adversário. A lei é para todos. A resposta que a gente vai dar para eles é garantir o segundo mandato da companheira Dilma Rousseff. Se eu for comento, faltar um comento para vocês, para dizer por que a Dilma deu o segundo mandato, vocês falam porque o Lula foi melhor no seu segundo mandato e ela vai ser melhor no segundo mandato dela.